Abertura 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 Você deve localizar e desativar uma bomba Em posse do desativador, vai até a localização da bomba e desative o dispositivo Abertura 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 Temos que avançar agora Tô de cura 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 Temos que avançar agora Temos que avançar agora Temos que avançar agora Bomba desativada em 5 segundos Bomba desativada, missão... Bomba desativada, missão...